Fala, galera! Esse é o AiboGol e essa foi a Comic Con 2017. Bom, pra quem não sabe o que é a Comic Con... Aqui, chefinho! Comic Con é um evento brasileiro de cultura pop nos mods da San Diego Comic Con e cobre as principais áreas dessa indústria, como jogos, quadrinhos, séries e filmes. Bom, e como eu sou um cliente Team Live, a Team resolveu me convidar para cobrir o evento este ano e mostrar um pouco de tudo o que aconteceu por lá. Então é isso, fique com o vídeo que eu gravei lá. Eu espero que vocês gostem, então já deixa o seu like aqui e vamos pro vídeo. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.